Será que o Brasil conquista a inédita medalha de ouro no futebol nos Jogos Olímpicos do Rio no ano que vem? É muito difícil, por quê? Porque a comissão técnica que hoje está aí, se você olhar, eles não vão ficar. Até o gol! Brasil, Brasil, Brasil! Gol do Brasil! Índia Gold é de Neymar, camisa 10! O Brasil finalmente sofrido, chorado. Parabéns, Brasil! E que isso sirva como exemplo para que o Brasil que não anda bem no futebol, recuperar a sua hegemonia.